Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeo de decoração de bolo, tá? Tô mostrando pra vocês as cores que eu vou usar aí, tá? Vai ser um vídeo... vai ser um bolo com o tema de Nossa Senhora, tá? Nossa Senhora é parecida. E aí eu vou fazer um degradê de cores aí nesse bolo. Vai ser um azul um pouquinho mais escuro e um azul mais clarinho, tá? Então eu usei pra fazer esse azul aí nesse tom o azul marinho e o azul da Fábio, que eu mostrei pra vocês aí. E agora eu fiz uma camadinha desse azul aí um pouquinho mais forte, né? Me deu esse tom aí. E agora eu vou fazer esse tom mais clarinho aí. Eu usei esse azul aí da Fábio, mais clarinho, tá? E aí ficou aí nessa corzinha aí. Agora eu vou fazer esse degradê de cores. Eu queria um azul um pouco mais forte embaixo e um pouquinho mais claro em cima mesmo, tá, gente? Esse bolo aí é pra... É... foi a minha cunhada, né? Que pediu pra eu fazer pro marido dela. E agora, gente, eu vim aí com o chantilly branco. Nessa parte aí do bolo. Um pouquinho mais da metade do bolo, né? O saco de confeitar ali deu uma estouradinha, mas ali eu peguei outro rapidinho, né? E é isso aí, vou aplicando o chantilly em todo o meu bolo. E se você já gosta desse tipo de vídeo, gente, já deixa seu like. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra não perder nenhum conteúdo que tá saindo aqui, tá, gente? Toda semana eu tô postando vídeo. E bora lá. Agora, gente, eu tô ali fechando o topo do meu bolo, né, com chantilly. Esse bolo, gente, ele é no aro 20 por 10 de altura. E o recheio é de maracujá e mousse de goiabada, tá, gente? Agora, pessoal, eu tô espatulando ali meu bolo. Já alisei ele ali na parte de cima. Alisei ele nas laterais. E agora eu tô quinando ali o meu bolo. Esse bolo também, ele vai ter um efeitozinho aí de... Eu vou fazer um terço, né, nele com pérolas comestíveis. Eu achei essa... Essa inspiração muito bonita, muito legal. E se você quiser aprender, fica aí até o final do vídeo que eu vou ensinar como fazer esse terço com pérolas comestíveis, tá, gente? Então, gente, eu quinei ali todo o meu bolinho. E aí eu tô dando mais uma alisadinha ali no topo do bolo pra ficar bem lisinho, né, gente? Agora eu vim com essa espátula aí, gente, de escadinha pra fazer esse efeitozinho aí no bolo, de escadinha, tá? Aqui eu achei esse efeito muito bonitinho. E na inspiração que a minha cunhada mandou pra mim, tinha esse efeito aí no bolo também, tá? Aí eu tô quinhando novamente o bolo pra deixar as quinas bem perfeitinhas, né? Como eu falo pra vocês, eu tenho uma vasilhinha com água aí do lado. E eu vou molhando essa espátula na vasilha e quinhando ali o meu bolinho, né, gente? Pra deixar mais bonitinha a quina do bolo, pra facilitar aí também pra fazer essa quina, né? Agora eu vim com esse pincelzinho aí, fazendo uma espiral aí no topo do meu bolo, tá, gente? É só posicionar o pincel ali, girando a bailarina, que vai fazer ficando esse efeitozinho aí. Agora eu vim colocando o topo do bolo, né, que é o nome do... É... Que é o nome aí do... Do marido da minha cunhada. E agora, gente, eu pego esse palito de churrasco aí e eu vou fazer... É... O terço, tá, gente? Com pérolas comestíveis. Ali eu coloquei o topo do bolo ali. Em cima. E vou fazer a marcaçãozinha ali. Do terço, né, gente? Eu vou fazer... Posicionar ali o palito de churrasco. Vou girando a bailarina. Como vocês estão vendo. E ali no final eu dou uma puxadinha pra frente. Dos dois lados. Tá? E aí vocês vão ver como é que vai ficar aí. Fica muito legal esse efeito. Agora eu vim com as pérolas ali comestíveis. Que é chocobol, tá, gente? Eu colori com pó dourado. Pra decoração, né? Da Fab. E aí ficou assim. A chocobol fica assim, né? Esse tomzinho assim. Dourado, bem bonito. E só fui colocando ali na marcaçãozinha que eu fiz. Vou colocando, colocando ali. E aí vai dando esse efeitozinho aí. Bem legal. Bem bonito. Né? Pra esse tema de Nossa Senhora eu acho que super combina. Fica muito legal. Esse terçozinho aí, tá, gente? Aí tem gente que coloca umas coisinhas diferentes ali. Pra ficar realmente parecido com o terço. Mas como eu não tinha, né? Aí eu resolvi colocar assim. Tudo dessa cor mesmo. E também o bolo eu tinha que entregar. Já tava meio que em cima da hora. Então eu resolvi deixar assim. Só nessa corzinha dourada mesmo, tá? E aí é muito fácil. É só ir colocando ali. Né? Tem que ter paciência nesse momento. Porque fazer bolo requer paciência, né, gente? Mas é isso. É muito legal o efeito, né? Que fica. Olha, gente. Aí ali eu fiz a cruz ali na frente. Desci ali com as pérolas e fiz a cruz. Ficou assim. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.